E ela me ligar já é comum, faz com, não me acha em lugar nenhum, faz com E ela me ligar já é comum, faz com, não me acha em lugar nenhum Assim ó, assim ó Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele, mas nessa batalha cê tá ligado é o que você quer Cê é noiado, com short cortado, Wolverine passou aí, cê é maconheiro até se o Xavier Mas, cê cala sua boca, tu por ser você é muito ridiculo Quer bater de frente comigo só tem flow, é só isso que tem no seu currículo Porque no quesito de rap, meu mano, cê não tem ideia porra nenhuma, agora não se garanta Não, 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 porque eu te colo, meu mano, que nessa batalha cê é uma anta Até porque, final das contas, cê perde para mim E olha que eu nem sou milp, porque você pode ser uma anta, mas tá evasado, correndo igual antílope Cê cala sua boca, puta, porque você é um bosta e não tem o que falar Eu vou falar agora quem é o Jaluk, aqui na improvisação É o cara que é da Bahia, faz uai, 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 não fala porra nenhuma, mas no fim da frase sempre tem uma entonação Eu vou falar agora que cê toma o golpe Na verdade nunca foi Wolverine, olha no olho que hoje eu sou ciclope Pega essa porra, mano, eu já vou te ensinando, cê sabe que nessa você se passou Não é antílope, eu sou leal, porque nessa batalha eu vim pesador Pega, mano, cê quer falar vários bagulhos, só que não tá na disciplina Você só fala uai, uai, é só isso que cê tem na sua rima Mano, toda hora que cê vem fazer rima, cê fala de flor na levada Eu ia falar alguma coisa de tu, mas ele não tem nada, foda Eu te mato na batalha, cê tá ligado que você não consegue Eu tô te matando, mano, já percebi agora como é que você já percebe Eu vou falar quem é o Balweb agora, mano, ele nunca mandou bem Esse daqui é o Balweb, aquele cara que pra mim não é ninguém Vamos lá, barulho para cima do Balweb Jaya, 1 a 0 Jaya, recompense filho Cuidado com o filme, vai explodir Por favor Vamo lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver É tipo o super herói que cê tá falando Só que sempre nesse freestyle eu venho te matando Porque você sabe que eu nunca fui o seu parceiro Hoje na batalha eu vi super choque pra te mandar pro bueiro É foda, eu vou quebrar esse cara na batalha Não vai dar pra você porque hoje cê é a batalha É super choque e bueiro aqui nesse toco Só que você se fode, você é uma boca de lobo Não dá, hoje eu tô te quebrando, mano Eu chego nesse freestyle e eu já tô sempre rimando Esse cara fala até de floresta, tá rimando? No CAD com meu bando, você nunca foi Django Não dá, hoje eu te quebro aqui na trajetória Você tenta fazer só que nunca consegue a glória E aí, baú AB, vai ficar assim, entrão? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Debaixo do bueiro, da hora na pista Treino nos meus quatro filhos, ainda por cima em arte renascentista Cê fica quieto, tuta, quem já foi mestre splinter Mas ele não sabe perder o entrão com o esfícter Você, cala sua boca, porque você é ridículo E vou ter que falar, agora eu tô tipo Kowalski Porque ele falou até que é Ciclope Mentira, baixinho e esquisito é só o Mike Wazowski Mas você fica quieto, porque ele falou de floresta Da hora eu proceder, só que lembrar do filme de floresta Uma pergunta, sem flow, o que resta a você? Mas cê percebe o quanto você é um bosta? Você falar até que eu sou um João Ninguém nessa escória Prefiro ser até um João Ninguém Caçando as buchas João e Maria e ser João Dória Pernicário 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 pra eles, mano. Vamos respeitar o espaço da rapaziada aí, mano. Sério, é um parceria. Tá ligado? Os moleque vêm aí. Ei. Os moleque vêm aí pra jogar, mano. Tirar um lazer, um esporte, hein, mano. É o espaço que eles conquistaram também. Então vamos respeitar, pô. Vamos aí, vamos continuar aí. E aí? Quanto que tá aí? Já fiz a votação? Ah, terceiro round. Eu tô perdido depois dessa. Terceiro? É terceiro. Ah, é verdade. Boa sorte. Você começa? Jaya versus Baweb, terceiro round. Jaya look, começa. Quem quer terceiro round de cabuloso? Grita, segue! Segue! Soltar da DJ. Joga a mão pra cima, quem tá na vibe? Oh, 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 oh. Fones, fones, fones. Quero ver a batalha, quero ver a batalha, quero ver a batalha Aham, aí mano, aí, 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 mano, desse jeito assim, aí mano É que você falou de mestre sprinter, mano, só que cê sabe que você não tá no seguinte Não é mestre sprinter, eu ganho pra você aqui na internet, mas eu tiro um print Senta, mano, cê tá ligado que aqui você nunca é do bom de tatui Você não é mestre sprinter, argumentizado, cê não passa de ratatui E você é de ratalia, cê cala sua boca, ratazona da campina Quer bater de frente comigo, cara meu consegue, mas eu não tenho essa disciplina Ele fala que tira um print, vocês sabem agora que eu falo pra tu É porque ele tira um print, é o meme do Facebook Quando piscam os dois lados é porque piscam o barco Não é ratalia, nada, mano, tá percebendo como é que eu chego nesse free Falando no nome dos outros na batalha MCQ, nunca vai subir Senta, mano, cê tá ligado que nesse freestyle você toma um porre Não fala de ninguém nessa batalha, manda sua rima e faz seu próprio corre Eu faço, mas é lá atrás dos outros, não é provisação Isso aqui é batalha, tem a mídia, por isso que a gente explana mesmo o que é ladrão Cê sabe na minha filha, porque você tá colando merda E não aguenta que é songa monga Até porque pega o exemplo do famoso nome do idioma Ai, mano, pode ir pra que cê tá falando vários bagulho, falou pra caralho Já é ladrão, eu sou ratalia Hoje eu te chamo até de Bolsonaro Pega essa porra, quero ver se cê consegue Já percebeu que aqui não tá no alto Hoje você é Bolsonaro, tá trabalhando e eu taco fogo no planalto Ha, 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 mas você não passa de um cuzão Porque se é Bolsonaro, cê perdeu uma questão Na guanda, uma coisa eu sei Você vale menos que é minha bolsa de cocô Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok Mas, pera aí meu filho, eu vou te matando aqui na parada Porque na verdade é, você nunca foi bom meu camarada Percebeu que eu te mato na levada, você não consegue fazer isso aqui Porque na verdade você nunca improvisa, você não tem o Real Free Fala que não tem o Real Free porque foi humilhado só com o flow cantado Como se se sente perdendo para o flow Olha a reação, o menininho fica frustrado Mas afinal das contas, a batalha foi da hora e eu não vou ser babaca Por mais que eu tenha ganhado de você, eu posso falar que eu te considero pacas Que amiguinho, que miguxes Que miguxes Vamos lá Marilho para as rimas do Tchaya Da UEM Da UEM 2x1 certo Palmas para a batalha Da UEM 3x1 certo